O programa a seguir tem classificação indicativa livre. Olá, este é o Cine Federal. A produção do cinema brasileiro contemporâneo reflete uma longa tradição de nossa cultura visual, voltada a um retrato fora das convenções narrativas habituais do cinema comercial. Participam dessa tradição cineastas clássicos como Glauber Rocha, Júlio Bressani, Rogério Sganzella, entre tantos outros autores de décadas passadas. Na atualidade, podemos dizer que filmes de cineastas como Adirley Queiroz, Cláudio Assis e Kleber Mendonça Filho, entre vários outros contemporâneos, exploram a linguagem audiovisual em toda sua riqueza e esplendor, não se preocupando tanto com essa questão da narrativa clássica. Um filme muito instigante nesse cenário é Brasil S.A., de Marcelo Pedroso, que circulou por diversos festivais ao redor do mundo, dentre eles Berlim, e foi premiado no Festival de Brasília em 2014, entre outras premiações também. A potente narrativa de Pedroso opta por não trazer diálogos e propor ao espectador uma interessante viagem através de símbolos de um pretenso progresso nacional, mas que no fundo refletem a segregação cultural e social pela qual vive o nosso país. Eu conversei com o realizador desse filme, que de Pernambuco, falou sobre a sua obra e sobre o interessante cenário de produção cinematográfica lá no Recife. Dá só uma olhada aí. A CIDADE NO BRASIL Então, o Brasil S.A. foi filmado entre 2013 e 2014. Aqui no Nordeste, em especial, era o momento de muitas transformações na paisagem, na paisagem urbana, na paisagem rural. Havia uma grande aceleração da industrialização da região. Havia indústrias de todo tipo, de portes, sendo instaladas aqui. Estaleiros, fábricas de carro, fábricas de... Tudo que você imaginasse. Então, havia um impacto muito grande no nosso entorno, nas paisagens como um todo. Eu acho que o Brasil inteiro estava vivendo essa fase de uma aceleração muito grande e crescimento no período, mas eu acho que eu era mais sensível aqui no Pernambuco, no Nordeste como um todo. Então, o filme surgiu sem roteiros, sem uma linearidade, sem um enredo, sem uma historinha, propriamente. Mas surgiu através de imagens. Por exemplo, você tem a indústria eólica, que são aqueles cataventos, vou chamar de cataventos. E para você transportar uma hélice daquele catavento para o local de destino, eles montam um escolta, um caminhão que é três vezes maior do que um caminhão comum. Vai um batedor na frente, vai um batedor atrás. E eu ficava vendo isso o tempo todo na estrada e pensando como aquilo ali representava um cortejo mesmo, que levava ao desenvolvimento e tal. Então, eu ficava observando um pouco as imagens da realidade e iam surgindo imagens que comentavam aquilo. Então, por exemplo, a imagem de um cortejo de caminhões sendo escoltados por batedores policiais para carregar as cavadeiras para o destino delas, frente a uma observação da realidade. Então, essas imagens do filme, elas não tinham uma conexão direta entre elas, como normalmente um roteiro tem, um efeito de causa-consequência, uma tessitura que levam crescendo de conflitos. Não tinha isso. Você tinha blocos de imagens. E aí, o filme, a gente buscou transformar essas imagens, que eu acho que algumas vinham até do inconsciente, que eram imagens arquetípicas mesmo, simbólicas e tal. A gente quis transformar isso em imagens no mundo real, a materialidade do mundo. Mas ele vinha com esses blocos de imagens. Então, você tem, por exemplo, a bandeira do Brasil hasteada a uma grua no ponto culminante da cidade, que é o maior arranha-céu em construção da cidade, um prédio de um prédio de cidadades. Dá uma ideia de conquista, de grandeza, a própria ideia de conquista que está também no cortador de cana, que vira operário, que vira uma espécie de cosmonauta lá. Então, tem a ideia de desbravar um novo território. Isso tudo comenta, no fundo, a ideia de colonização. Os colonos que chegaram aqui, invadiram o território, que exterminaram a população nativa, que empregaram, passaram a adotar um modelo de sociedade que era completamente exógena e que é onde a gente vive hoje, é o que funda o nosso imaginário. Então, tudo isso estava articulado no plano simbólico, a partir desses blocos de imagens que não tinham propriamente um enredo, uma narrativa, uma linearidade, uma conexão mais direta, mas se conectavam em algum momento com esse imaginário no Brasil. Olha, o que eu acho que falta é respeito, é amorosidade, é uma compreensão mais humana dos desejos e necessidades, menos ambiciosa, menos grandiloquente. E eu acho que a falta desses elementos favorecem a emergência de um capitalismo predatório, feroz, que é derivado das necessidades internacionais. O fato de a gente estar vivendo o que a gente está vivendo hoje no Brasil não nos torna protagonistas de nada. Na verdade, tudo o que a gente está vivenciando está ligado aos grandes interesses internacionais que fazem com que agora no Brasil a gente viva isso. Então, eu acho que falta isso, respeito a quem a gente é, a nossa constituição histórica, no sentido de a gente aprender com todos os erros do passado. O genocídio continua em curso no Brasil, o genocídio da população indígena está em andamento, o genocídio da população negra está em andamento. Então, a gente continua tendo uma sociedade profundamente clivada, injusta, desigual, perversa, violenta. O absurdo dessa realidade, ele tinge um verniz de ficção científica, o filme. Então, a gente exagera algumas situações e recorre a esses símbolos que se tornam irreais, mas que é como se eles quase fossem uma hiper-realidade. Por exemplo, a ideia de um caminhão cegonha como um transporte coletivo para carros. Aqui e em algumas outras metrópoles brasileiras, você tem um colapso geral das cidades a partir da eleição do carro como modal principal. Se você pensar que um caminhão cegonha vira uma espécie de ônibus para atender o desejo de uma classe média, que não quer andar em um transporte coletivo, porque tem medo do espaço público, porque acha que o espaço público é inseguro, porque tem medo das pessoas de outras classes sociais, porque acha que são todas bandidas e violentos, e não admite conviver. Então, como é que a gente vai resolver o problema do transporte? Ora, pega um caminhão cegonha, bota os carrinhos lá dentro, você compacta um carro que normalmente ocuparia um espaço X, não, você vai ocupar menos espaço, igual a um ônibus, mas as pessoas não vão abrir mão da sua privacidade. Você vai continuar dentro do seu carrinho, com o seu ar-condicionado, ouvindo o seu som, fazendo o seu lanchinho. Então, como é que você vai contemplar esse desejo excludente, exclusivista, privatista e elitista de uma classe média emergente? Como é que você vai contemplar isso em termos coletivos? Ora, as pessoas ou vão andar de ônibus e entender que o carro tem que ser usado de outra forma, acho que podem até ter o carro, a gente pode ter carro, mas como a gente vai usá-lo, para que tiver deslocamento entre situações? É algo que você precisa dizer, quem sabe? Então, esse absurdo, ele ganha uma textura, eu acho, de ficção científica, mas, na verdade, trabalhando com dados da realidade da gente, como a gente vive uma organização social da gente, como a gente vive alguns desejos. Olha, no caso do Brasil S.A., que foi um filme de longa-metragem com um orçamento de 400 mil reais, a gente tinha um storyboard que foi pensado à exaustão e que, se você olhar para o storyboard hoje, você vai ver que são praticamente as mesmas imagens que estão lá. A gente não... Teve três semanas de filmagem para realizar o filme, cenas que eu acho que a gente deveria ter tido três, quatro, cinco dias para fazer, a gente tinha doze horas. Então, a gente não tinha pouquíssima margem para pensar e criar na onda, se o filme tinha que executar aquilo, se a gente derrapasse, a gente perdia o filme, perdia diária. Tchau, 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 tchau. Primeiro que a trilha, quando eu comecei a ajudar cinema, a galera dizia assim, ó, trilha boa é trilha que você nem nota. Quanto menos você perceber que tem trilha, melhor ela funcionou, porque ela entrou no seu inconsciente, ela comentou sem ser vista, ela não chamou a atenção para si e tal. Aí, para mim, no Brasil, isso era o contrário. Matheus, que é compositor, dizia, Matheus, essa trilha tem que berrar, tem que bater na caixa do peito mesmo, e transbordar o cinema, porque ela é um personagem, ela é, na verdade, até o narrador do filme. Tem uma dimensão épica. Ela que vai dar o tom e a temperatura das cenas, vai levar o êxtase, ela que vai dar esses tons, assim, assim, extrapolar, despludar. Então, é, a trilha tinha esse componente, assim, de ser algo muito agressivo, claramente é o que normalmente se espera em um filme de cinema. E eu acho que isso dialoga um pouco com esse imaginário extasiado do Brasil, né, essa ideia de que o país do futuro, tudo isso que está no filme, assim, da vocação, da grandiosidade, eu acho que a trilha comentada é isso. Pra mim, não é ousadia, porque pra mim foi muito natural, né, né, foi muito tranquilo, assim, não tive que, sei lá, vencer algum medo, alguma insegurança pra fazer aquilo, porque era, eu achava que eu não caminhava mesmo. Eu acho que isso tem a ver com as minhas influências com o cinema que eu gosto. Primeiramente, quando eu comecei a estudar, veio o Zikaler Tov, muito pesado, não só os filmes, mas os manifestos. E eu, até hoje, acho os manifestos dele, assim, incríveis, né, a gente fala do que é o cinema, que é a imagem do que é o movimento, e tudo isso. É muito forte pra mim. Aí você tem toda uma linhagem de filmes que são, que dialogam com esse ideário, né, do, sei lá, de filmes sinfonia, toda uma genealogia de filmes que eu gosto muito e que fazem isso. E você tem, de outro lado, com as artes visuárias, com a real arte. Você tem uma aproximação também com Playtime, Jack Tati, forte, assim, acho que Jack Tati é sensacional. O filme dele tem falas, mas são murmúrios, são frases que, assim, tem uma rarefação do verbo nos filmes dele, embora haja um falo. E tem também uma coisa que eu acho que é esse caráter simbólico mesmo do filme, assim, tipo, Pará de A9, o cara que eu gosto muito também, assim, e eu acho que o simbólico, ele é a expressão do inconsciente, né, a gente se comunica com o plano consciente através de aulas, falas, a oralidade e tal, os movimentos corporais, mas o inconsciente, a forma como ele se comunica com a gente é através dos símbolos, das imagens, dos sonhos, os símbolos, e os sonhos, a maioria das vezes, não tem fala, né. Então, eu fico pensando também muito que o Brasil S.A. ele surgiu com imagens sem fala em respeito a essa predisposição, ao arquétipo, a buscar esses símbolos, a deixar que essas imagens falem por si que o símbolo é capaz de mobilizar em quanto sentido, para além do que a palavra e o verbo são capazes de fazê-lo, porque em geral é mais categórico, né, porque tem a poesia e tal, mas em geral o verbo, ele enraiza muito o sentido. O que eu acho, assim, é que esse caráter hermético, ele deve ser visto a luz da formação do olhar que a gente vivencia no Brasil hoje, né. Então, ele é hermético para que tipo de cultura visual? Qual é a cultura visual que predomina no Brasil hoje, né. Acho que o acesso, a referência de dramaturgia, de imagem que a gente tem no Brasil hoje é o que é consumido pela televisão e o que a televisão produz são telenovelas de baixíssima qualidade dramaturgica, para mim. E telejornais, né, então... tipo, muita palavra, muita... Enfim, são linguagens diferentes, né. Então, dizer que o filme é hermético nesse sentido, sim, eu acho que ele é, mas inviabilizá-lo por isso, eu acho que é precário, porque não se dispoa justamente ao que a gente precisa, que é de maior diversidade dessa cultura visual. Porque se essa cultura visual continuar, se a gente continuar no Brasil aclamando um cinema que é um subproduto derivado das telenovelas, que é o que rende bilheteria hoje no Brasil, que é o que o cinema comercial funciona, né, eu olhei 2015, 2015, dos 10 filmes de maior rendimento da bilheteria, 9 são comédias derivadas do que a televisão e as grandes incorporações de mídia televisiva produzem com os mesmos atores, as mesmas atrizes, os mesmos enredos, os mesmos teados, isso pra mim já perdeu a graça pra mim um tempo. Então, eu acho que, sei lá, essa diversidade é algo que precisa transbordar, precisa contaminar o cinema, precisa contaminar inclusive a televisão, eu acho que a gente precisa requalificar pesado a televisão brasileira pra gente poder pensar na emergência de um circuito de fato cinematográfico com maior diversidade, com maior pluralidade, com maior politização do olhar, com outros signos, outras linguagens, outros estados, outros corpos. Olha, pra minha opinião, que não é necessariamente a opinião da galera, mas eu acho que a gente vive muito bem um equilíbrio entre a precariedade e a formalização, sabe? Eu acho que a gente tem grande luxo e ao mesmo tempo a grande fraqueza de não ter uma indústria cinematográfica. Porque a indústria, ela tem uma tecnologia de produção que é eficaz, mas a formatação e a implementação de uma indústria, eu acho que ela tende a asfixiar as produções. Porque ela otimiza tanto a logística, os recursos e tal, mas ela maneja algumas pulsões criativas para atender algumas necessidades de mercado e tal, etc. E eu acho que isso enfraquece. Então, eu acho que aqui em Pernambuco o que é bacana é que a gente não tem uma indústria tão consolidada. E isso nos faz gozar de uma certa liberdade de criação, de diálogo, de uma certa irresponsabilidade também, assim a gente diz. E a própria contrariedade, a própria diversidade também faz com que a gente tenha que buscar soluções criativas. Então, se falta uma câmera ou falta um equipamento ou falta grana para um equipamento ou falta, sei lá, uma máquina de fazer chuva, a gente tem que inventar soluções para que essas coisas aconteçam. Então, essa precariedade é uma força. Agora, em relação a, sei lá, as condições trabalhísticas, sei lá, férias, se tivesse um terceiro, estabilidade, não sei o quê, aí a gente sofre também. Então, a gente vive um pouco uma dor e delícia de estar nesse entre-lugar e que não é nem ter uma indústria fuderosa, bem acabada, que dá certo e emprega todo mundo. Mas também não é uma precariedade total, uma falta de recurso total. A gente conseguiu consolidar uma política pública muito eficiente de evitar o financiamento dos filhos, que é massa. E a gente, eu acho que a gente tem que continuar jogando esse contrabando, assim, pegando o que é bom da indústria, pegando o que é bom da liberdade e tentando equacionar um pouco essas duas forças para a gente continuar seguindo. Eu acho que a gente deve evitar uma institucionalização, que eu acho que seria uma espécie de milhada. A septização, a possibilidade criativa da liberdade. Mas a gente também não pode continuar fazendo uma guerrilha, se precisar de uma guerrilha, o tempo todo, matar um leão por dia, não sei o que. Não, a gente também precisa ter condições mínimas para poder continuar sobrevivendo, fazendo os filmes e dando os cortes da gente. Então, acho que a gente vive essa tentativa de equilíbrio. mais do que pensar em que tipo de temas ou de formas de abordar cada coisa nos filmes, eu pensaria mais que a gente tem que ter um compromisso com a existência do filme depois dele pronto. Eu acho que essa liberdade de abordagens, de ideologias, de visões de mundo, tudo isso o Brasil já conquistou, a gente já tem uma pluralidade, a gente já tem a possibilidade de uma autoralidade. Eu acho só que a gente deve ter mais compromisso em fazer o filme chegar às pessoas, para devolver o filme à sociedade. Cair no hermetismo, sei lá, numa autoralidade completamente desvinculada do mundo real para satisfazer um desejo seu, estar no mundo daquelas imagens, eu acho que não é suficiente. Eu acho que no país que a gente vive a gente precisa, de fato, inventar um circuito de cinema, a gente precisa alimentar as formas de distribuição existentes contra hegemônicas como o Cine Club, os pontos de cultura. A gente precisa se voltar para isso porque é aí que vai se dar a formação do olhar, é aí que está o povo, é aí que está uma possibilidade de liberdade fora dos ditames da indústria, do mercado exibidor. A gente precisa se alinhar com esses espaços que são os espaços libertários. Então, eu acho que os cineastas e as cineastas devem procurar esses caminhos, quaisquer que sejam eles, seja passar o filme numa sala de aula ou na praça pública ou nos vizinhos ou disponibilizar o filme via torrent para ser baixado. tem milhões de caminhos. Acho que a gente deve ter esse compromisso com a existência do filme porque é muito difícil porque a gente já investe muito para produzir o filme, para viabilizar o filme, para a gente poder encontrar espaço de construir o filme do jeito que a gente quer, um investimento pessoal enorme, mas ele não acaba ainda. Você não pode achar que lançou seu filme num festival, fez bonito ali, ganhou um prêmio, não sei o que, passou no sério, acabou. Você vai depois se deparar com circuitos num recebidor que está completamente viciado. E a forma que você tem de manter com esse vício é buscar esses espaços contra-hegemônicos, eu vou construí-los quando ele não exista. e não O Cine Federal de hoje fica por aqui. Se você quiser assistir esse e outros programas, outros episódios do Cine, outras produções aqui da nossa TV, basta acessar os endereços que aparecem logo aí embaixo. Não esquece de curtir a gente também lá nas redes sociais. Até semana que vem. Abraço. Tchau, tchau. Transcrição e Legendas Pedro Negri Legendas Pedro Negri